Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo irei reagir ao rap do Garou, One Punch Man, o mal absoluto do Fast Beats, foi a última música que ele gostou. Estou bem curioso sobre essa música, eu suspeito que possivelmente ele vai falar do final do Garou, ou seja, do mangá de One Punch Man. Porque eu vi que saiu recentemente, não sei se é bem o final ainda, mas eu vi que saiu umas coisinhas ali recentemente, o Garou tá bem forte, tava lutando com o Saitama, mas não me aprofundei muito, sei que eles estavam ali pra lutar. E na thumb, o que me leva a pensar nisso, é a thumb, que me lembra até um pouco a forma ali, final do Garou, que eu vi bem por cima até. E eu estou bem ansioso pra essa música, então, porque além de possivelmente falar algo do mangá, também porque eu já vi o Fast Beats fazendo o Garou na música Eu Vou Me Vingar do Ishida, que tem lá o Anyrap fazendo o Dab, o Diamantes fazendo a Conan, o Dias, o Death, enfim, tem bastante gente lá. E o Flash Beats faz o Garou lá. Então, espero que talvez tenha alguma referência, porque aquela parte dele, naquela música, ela é bem memorável, é uma parte muito boa. Então, sei lá, espero uma referência, talvez, tomara que tenha. Enfim, O Mal Absoluto, esse é um título que... que acho que encaixa bem com o Garou, que eu sei sobre o personagem mesmo, que mostrou no anime, agora, sobre o mangá, não sei. Mas eu acho que é algo que encaixa até bem com o personagem. É, não sei, estava pensando na questão de ser um monstro e ser mal, porque ele queria ser um monstro, e, tipo, não significa, sabe, ser monstro e ser mal. Bom, se bem que se eu não me engano, a ideia dele era aquela questão dos heróis sempre vencerem, os monstros sempre serem humilhados e tal. Não sei, vou deixar pra desenvolver isso melhor depois da música. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal, a gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que você quer encontrar no canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... Tchau! VILÔIES DERROTADOS EM TODOS COMBATES Isso eu não aceito, não. Desde criança, a sabedoria, que eu mudarei o clichê da televisão. O monstro sempre perdeu para o herói, sabendo que ele sabe, tem motivação. Na minha escola eu sempre perdia, só pelo fato de também ser vilão. A justiça e o mal é algo que a sociedade decide por si só. Para se opor a um poder injusto, conhecido como justiça, tem o corpo inteiro do poder injusto, maligno que seja muito maior. Trago fim, sem fim. Para mim, a sociedade eu costumo que vilão tem que ser ruim. O monstro será derrotado, o herói foi gloriado, o pensamento de Nutella que na raiz foi plantado. Eu não posso aceitar, uma escada vou criar, onde cada herói será cada degrau e nela subirei até o último tal. Chega bastante desse início, onde eles conseguem entender o porquê o garou faz o que ele faz, sabe? Os motivos dele. Esse speed flow na música, eu combino muito bem com o garou. Eu sou garocita, monstruosidade, derrubo, pavor e dor, pura insanidade. O monstro chegou e tirou a sua liberdade, sem saberão o que é justiça de verdade. Sinto libertado, e assim faminto apavorado. Vou acabar com os inimigos, saiba que o monstro chegou, o caçador de heróis e o nome dele é Garou. Hum, eu sei bastante do refrão. Já comentei outros vídeos, eu gosto muito de quando os refrões trazem o nome do personagem com o título que ele carrega. E no caso, aqui tem os dois, né? Eu acabo de falar, o caçador de heróis e Garou. Já era evidente toda a minha força ser reconhecida. A prioridade de maior perigo do mundo a mim seria concedida. Contra todos os heróis, eu carrego a fama de sair por cima. Pode vir a classe de todo alfabeto que eu mostro o significado chacina. Eu tive que estar debilitado, só que é sempre o mesmo resultado. Não me contento com um herói tão fraco. Oito contra um, vício de olhos vendado. Tô baleado, então me ferido e envenenado. Mas eu sou despertido, sei que passou mal. E eu que tô faminto, na forma normal cê não passou de lixo. Evolução eminente, superando o recorde da Speed Force. Heróis serão derrotados nessa luz do dia ou no calor da noite. Aquele que importa a manipulação elemental. Em qualquer local posso me adaptar. Saitama pode até tentar me enfrentar. Qualquer jogo seu eu posso duvertar. Olha, pode então? Como esse cara pode ser tão forte, não tô acreditando em alguém tão incrível. Ele só põe o seu desgraçado, mede ao caralho, eu vou te quebrar. Prometo que toda essa humanidade e por outro desespero, eu vou mudar. Não, vai sim, confia. Isso é um grande insulto. Eu vou carol, você pietou. Pode me chamar de mal absoluto. Eu não sou pra brincadeira. O que eu farei é o estrogue. Hoje é só morte e Saitama. Xuxi, Dede, Satsune. Já comentei, gente, como eu gosto tanto de novos de técnico, dos personagens, da música. Acha a música tão divertida. Agora com minha força eu vou parar de moler. Prato pra todos aparecem, mas sorte eu vou ficar. Meus braços de gomba, você toma, toma. É muita pancada, é o Eva, toma. Agora ele toma, só deixa de onda. O garoto chegou, você no quem que manda. Já acabou, só manda. De vigor é tanta, a cada porrada é cada forma insana. O poder de verdadeiro, você libertado. É o jeito que acaba com você, Saitama. É, vai acabar assim como o Saitama, confia. A monstruosidade, derrubou, bafou e dor. Pura e sanidade, o monstro chegou e tirou. A sua liberdade, vocês saberão o que é justiça de verdade. Eu sinto libertado, e assim faminta, apavorado. Vou acabar com os inimigos, saiba que o monstro chegou. O caçador de heróis e o nome dele é Garou. Me sinto... Não sei se ia acabar agora. Essa parte do refrão também é muito boa. Até deve ser que eu tenha um tom bem diferente no refrão, sabe? Essa forma como ele estava cantando no momento que ele fala libertado e apavorado. Acho que é, agora eu já esqueci a palavra que eu acabei de escutar ele falando. Mas enfim. Não sei bastante dessa música. Foi uma música que... Pera aí, já volto. Enfim. Foi uma música que teve bem uma vibe de combina com o Garou. Um speed flow em muitos momentos. Principalmente lá no início. Já não sei se era bem no início, já era quase a metade. Mas não era no final da música. Mas o speed flow combina perfeitamente com o Garou. Como eu falei lá no início do vídeo, eu já vi o Fast Beats cantando como o Garou. Na música do Ishida. Que era Eu Vou Me Vingar. E ele tinha feito um grande speed flow lá. Eu achei que tinha combinado tanto com o personagem. Então foi realmente muito bom. Eu virei trazer o speed flow novamente aqui para essa música. Vou dar... Ah, é. Eu já ia dar uma olhada aqui. Eu ia falar, né? Que eu ia olhar aqui para ver se eu achava a letra. E ainda bem que eu achei. Porque ultimamente ando com um vício muito grande de comentar a letra. Ok. A intro da música já começa ali com ele falando em vilões derrotados em todos os combates. Isso eu não aceito, não. Desde criança, sabedoria. Que eu mudaria o clichê da televisão. Enfim. Já começa sem o início meio que contando a motivação do personagem. Não vou ler toda essa parte aqui. Vou só comentar. Mas que começa sem a motivação do personagem. Então foi muito bom. Já vi acho que uma ou duas músicas sobre o Garou. Mas dificilmente alguma conta de uma forma clara, sabe? É que... Não, ele deixa claro. Desde criança, sabedoria. Que eu mudaria o clichê da televisão. O monstro sempre perdeu para um herói. Sabendo que ele também tem motivação. Daí ele falar sobre quando ele era criança, na escola, sem perdia. Por ele também ser vilão e tal. Enfim. Acho extremamente interessante até essa questão que o Garou traz. Essa questão do... Bem assim, do monstro ser desvalorizado. Do vilão ser desvalorizado. Sendo que ele também tinha uma motivação. Claro, né? Não acho certa essa... Essa coisa. Mas acho interessante parar para pensar, sabe? Por isso que o Garou propõe. Ele prova isso. Ele se torna meio que o vilão ali de One Punch Man. E se torna meio que um monstro. Ele tem a motivação dele. Mesmo ele estando do lado errado. Então eu acho interessante que o personagem, ele não só traz a gente para pensar nas palavras. Mas também com as ações dele. Então eu gosto bastante disso. Enfim. Ele fala ali sobre a justiça e o mal. É algo que a sociedade decide por si só. Para se opor ao poder injusto. Conhecido como justiça. Tenho que obter outro... Não. Tenho que obter... Que transcord. Mas enfim. Tenho que obter outro poder injusto. Maligno que seja muito maior. Ou seja. Ele enxerga a justiça como algo injusto. E se a gente parar para pensar em muitos sentidos. Tá certo, né? Assim, a justiça em si. Independente do mundo dos animes. Tanto da vida real. É algo que não é realmente justo. Por mais que tenha esse nome. E o personagem reconhece que essa justiça não é justa. Claro, né? Talvez no ponto que ele esteja falando. Essa questão de heróis e vilões. Que os vilões são desvalorizados. Porque eles também tem uma motivação. Aí é um ponto meio errado. Isso, né? De a gente tentar valorizar o ponto de um vilão. Se ele é um vilão. E somente ele procura fazer coisas ruins. Teoricamente, né? Mas eu acho interessante justamente. Que ele também faz pensar sobre isso. Sobre a justiça. Porque a justiça não é justa. Por mais que ela tenha esse nome. Como eu falei antes. Tanto no mundo do anime. E o Unpunchment. Quanto em outros animes. Quanto na vida real. E... Bom, acho que eu nem preciso dar exemplos. Porque qualquer coisa assim. A gente entra na internet. Liga a TV. A gente vê muitos exemplos. De que a justiça. Eu ia falar também pode ser injusta ou não. Mas é injusta. Em grande parte das vezes, né? Enfim. Tá difícil falar. Por causa da rinite. Mas tudo bem. Eu daí falo aqui sobre esse poder injusto. Aí que ele tem que poder... Ele tem que obter outro poder injusto. Que seja ainda maior. Ou seja, ele reconhece também que ele... Que a justiça é injusta. Mas ele não se enxerga como certo também. Eu acho isso muito legal. Que ele reconhece que o que ele tem que fazer também seja injusto. Sabe? Ele não traz apenas uma simples inversão de papéis. Tentar colocar a justiça como mal. E se ver como bem. Ele reconhece... Ele enxerga a justiça como algo ruim. Algo injusto. Mas também se reconhece. Como injusto. Então isso é um ótimo ponto. Para o personagem. Daí ele ainda fala, né? Sociedade acostumou que o vilão tem que ser ruim. Monstro será derrotado. Herói vai gloriado. De certo modo é que a sociedade acostumou o vilão a ser ruim. Aí já é uma visão um pouco mais... De torcida do Garou. Que ele fala, né? Sociedade acostumou que o vilão tem que ser ruim. Se é ruim, é o vilão, né? No vilão você não tem outra... Tipo, se é alguém ruim, essa pessoa se torna o vilão. Porque o vilão justamente representa algo ruim. Agora o personagem, o Garou, ele parece não entender justamente... Que uma pessoa ruim é chamada de vilão. Não. Um vilão é chamado dessa forma justamente por ser ruim. Né? Que as pessoas consideram... Ah, ele é um vilão. Então ele vai ser ruim. Porque não existe vilão ruim, mas vilão bom. Né? Nem questão de ideais, né? Não tô dizendo, tipo, na construção em um anime, por exemplo... Vilões que são bem construídos e vilões que são mal construídos. Tô dizendo que é uma questão de ideais. Não existe um vilão que seja bom e um vilão que seja ruim. Ou ele vai ser um vilão, ou ele vai ser um herói. Ou dependendo, um anti-herói. Não lembro agora se tem, tipo, outras ramificações. Mas basicamente a gente pode resumir a isso. E o personagem parece que não consegue entender. Então ele tem essa visão um pouco distorcida sobre essa questão. Então aqui já é um ponto que... A teoria do Garou estava... Não estava 100% certa, né? Na verdade, acho que nem 50% certo se você parar pra pensar. Acho que o único ponto que ele acerta mesmo... É essa questão de que ele enxerga a injustiça como algo injusto. Mas também reconhece que o que ele tem que fazer também tem que ser algo injusto. Enfim... Ah... Daí... Deixa eu ver. Tá, daí ele fala ali que vai usar os heróis de escada, né? E pra subir... No caso, pra ser meio que o vilão no monstro mais conhecido. Ok, daí ele chega ali com o que de Speedy Flow pra ir pra cima e tal. É, ele basicamente vai aí só falando sobre o personagem lutar e tal. Derrotar os adversários. Tanto que ele fala de inimigos só detonando vários. Classe A, Classe B, Classe C, não importa. Ok, daí até ele falou um ponto que eu não lembrava da história do Garou. Que ele diz, né? Que destrua esse dojo apenas para um teste. Quebrando na porrada o meu próprio mestre. Eu não lembrava isso, que ele lutava contra o mestre dele. Mas foi bom relembrar. Isso que eu queria mesmo nessa busca era... Não apenas relembrar os ideais do Garou como ele pensa em nada. Mas também relembrar um pouquinho da história. Eu sabia que tinha alguma coisa ali com o Silver Fang. Mas não lembrava que ele realmente derrotava ele. Então foi muito bom ter visto isso novamente na música. Ok, daí depois ele cita de novo sobre usar os heróis de escadas. Pra que ele se torne o monstro. O maior monstro, né? O monstro mais forte. Vai falando ali justamente questão de briga e tal. Ele até fala bastante sobre as lutas do Garou nessa música, né? Ele não fala assim de forma direta e tal. Só vai aparecendo ali os personagens das cenas. E vai falando meio que ele vai fazendo. Mas não fala tipo, ah, foi contra o herói tal, o herói tal e tal. Isso aí até dá uma breve pulada, por assim dizer. Mas ainda assim, gosto bastante dessa forma de contar. Porque combina muito bem com o Garou. Sabe, contar esses detalhes assim de muitas lutas ali de uma forma mais rápida e direta. Enfim, gostei bastante do refrão. O refrão tem uma vibe muito boa. Que encaixa muito bem com o personagem. Eu gosto de quando... Da forma que o Flash Beast pronuncia ali quando ele chega, né? A sua liberdade, ele pronuncia de uma forma diferente. Depois, ah... Deixa eu ver. Me sinto libertado e assim, infaminto, apavorado. Isso. Não, não era a sua liberdade. Era essa frase aqui. Me sinto libertado e assim, infaminto, apavorado. Ele canta de uma forma diferente do resto do refrão. Uma forma que se destaca. Uma forma que chama atenção. Pelo menos quando a gente começa a escutar. Pra mim, me chama bastante atenção. Então foi uma parte que eu gostei bastante. Depois eu falava, vou acabar com o inimigo. Sabe o que o monstro chegou. E aqui, ó. O negócio que eu gostei muito de eu cometer outros vídeos. Adoro os títulos de personagens. E o nome deles nas músicas. E ele justamente traz isso pra música. O caçador de heróis. E termina ali com o nome dele é Garou. O nome do personagem, já comentei em outros vídeos. No final do refrão, normalmente soa muito bem. Ok. Daí ele fala lá sobre aquela vez que ele tava lutando ali com um monte de outros heróis. Mesmo machucado. Mesmo que seja oito contra um, ele ainda assim vence, né? E aí tava bem machucado. Um detalhe que ele faz evolução eminente superando o recorte da Speed Force. Isso me lembra o... Aquela questão lá. Eu lembro sim de pouca coisa até de One Punch. Faz muito tempo que eu assisti. Mas que ele aparentemente conseguia realmente meio que copiar, por assim dizer. Copiar não, mas imitar técnicas de outros personagens. Tipo aquele herói lá que era um dos maiores. Que ele era tipo um cachorro. E eu lembro que a movimentação dele era similar. Então eu acho interessante isso no personagem. Que ele se sente tão motivado. Que ele tá sempre em constante evolução, sabe? Mesmo sendo teoricamente um humano normal. Aqui já começa a entrar num ponto. Onde eu já começo a achar estranho, eu diria. Não na mosca, mas pelo ponto da história. Aqui ó. A Saitama pode até tentar me enfrentar. Qualquer soco seu eu posso suportar. Eu suspeito que possivelmente o Saitama não estava usando seu 100%. Eu acho muito difícil, realmente. Tipo. Que nível o garoto chegou pra aguentar o soco do Saitama. No 100% dele. Imagina, deve ser tipo um soco sério. Muito sério. Algo similar assim. Mas não 100% do soco do Saitama. Porque. Aí. Não sei. Até porque o longa seguida aí já fala. Golpei na sua cabeça. E meu braço explodiu. Como que ele iria aguentar um soco do Saitama. Se ele tentou bater na cabeça do Saitama. E o braço dele explodiu. Isso pra mim já não faz sentido. Já pra mim o Saitama. Como sempre. Mas sorte, né. Não foi do seu lado. Daí ele ainda pergunta. Como isso é possível realmente. Fretar o Saitama. Como é possível, né. O gangster tão forte quanto ele. O maior. Saitama. Ah. Gador Saitama. Ele é tão legal. Enfim. Daí ele vai falando. Ele não tá acreditando em alguém tão incrível. Eu gosto bastante disso, né. Que aqui ele traz isso. Não tô acreditando em alguém tão incrível. Ou seja. Meio que o Garu. Ah. Por mais que ele abomine. Por assim dizer o Saitama. Principalmente por essa questão de herói. E ainda assim consegue reconhecer a força dele. Até porque não reconhecer a força do Saitama. Aí. É o auge do fracasso, né. O Saitama é o. Mais forte. Ah. Ok. Daí ele. Aparentemente. Ele fica extremamente irritado. Com o Saitama. Porque ele diz. Cala sua boca, seu desgraçado. E logo em seguida ele fala algo assim. Dando a entender que o Saitama. Diz que ele tava com medo. Que eu não duvido. Porque. Realmente né. Enfrentar o Saitama. Não é pra qualquer um. E ainda aguentar um soco do Saitama. Que provavelmente não estava em 100%. Também não era pra. Não é para qualquer um. Enfim. Daí acho interessante o que ele fala. Prometo que toda essa humanidade. Em puro desespero. Eu vou afundar. No caso ele fala para o Saitama. O que me leva a crer. Que realmente ele deixou. Meio de 100% de ser um humano. Imagino pelo menos, né. O que mostra assim. Toda essa evolução. E esse crescimento de poder. Que o Garou teve. Onde eu estava mesmo. Aqui ó. Eu sou o Garou. Monstro piedoso. Isso justamente mostra. Que ele realmente. Meio que deixou realmente. Ser um humano. Se tornou um monstro. Que era. O que ele queria. Se tornar um monstro. Que. Que acabasse com os heróis. Que tivesse o destaque. Que tivesse o valor. Seus ideais reconhecidos. Ah. Daí aqui que ele fala. O título da música. Na hora que passou. Ali eu nem percebi. Foi tipo. Literalmente. Ser um momento rápido. Pode me chamar de mal absoluta. Eu. Eu tô. Não tô. Ok. A lista aqui ficou estranha. Mas essa seria. Eu não tô pra brincadeira. Aqui eu farei um estrago. Hoje. Hoje é a sua morte. Saitama. E daí ele traz uma coisa. Que eu já comentei nos seus vídeos. Que é o que eu mais gosto. Quando trazem na música. Que é o nome de uma técnica. Técnica. Shun Shingeki Satsu. Adoro nome de técnicas. Nas músicas. Deixa a música assim. Tanto divertida. Sei lá. Eu gosto muito disso. Daí. Tá. Não importa como forte você. Seus órgãos internos. Você até pode mudar. Ah. Tá. Não. Eu. Eu li errado. Eu já tava. Tipo. Criando mil e uma teorias. Agora. Sobre o Saitama. Ele falou. Seus órgãos internos. Você não pode mudar. Então. A fraqueza do Saitama. Seria. Dentro. Não dá. Não aceito o Saitama. Como a fraqueza. Mas ok. Né. Desauros internos. Você não pode mudar. Agora com minha força. Eu vou parar. Moleza. Quatro braços. Aparecem. Mais forte. Eu vou ficar. Nos braços de coma. Você toma. É muita pancada. Eu matei. É uma toma. Ué. Ele conseguiu ferir o Saitama. Então. Agora ele toma. Só deixa de onda. Então. Não estou passando o rumo. Que tal. O Saitama é para ser mais forte. Sem garoto. Sendo mais forte. Enfim. Daí ele. Deixa eu ver. Ah. Aqui. Interessante que ele fala. Já acabou. Semana de vigor. É tanta. Ou seja. Me leva a acreditar. Que o Saitama ficou cansado. Então. Espero que não. Mas ok. Daí. Ele termina ali falando. Hoje que acabo com você Saitama. Enfim. Tem ali o refrão novamente. Mas não vou comentar sobre o refrão. Ou seja. Foi uma música que ele traz. Bem assim. Os ideais do personagem no início. Desculpa. Traz os ideais do personagem no início. Depois. Fala aquela questão do mestre dele. Fala sobre aquela injustiça. A justiça sendo injusta. Sobre o mundo ser injusto. Com os ideais dos outros. Por assim dizer. Depois ele fala de uma forma bem rápida. Em muitos momentos. Sobre as lutas ali. Que o Garou teve. E no fim. Chega a luta dele com o Saitama. Que aparentemente ele ficou extremamente forte. E suspeito. Que ele conseguiu ferir o Saitama. De alguma forma. Na música. Dá a entender isso. Espero que não. Não sei. Espero que não. Realmente. E por aí que a música acabe. Assim né. Hoje eu acabo com você. Saitama. Eu espero que ele realmente. Não tenha acabado com o Saitama. Na verdade. Eu espero que o Saitama. Que tenha acabado com ele. Mas enfim. E ali no final né. Quando começa ali. Nessa parte mais. O Garou. Monstro mesmo. Até falam umas coisinhas ali. Umas coisinhas. Referente a monstro. Humanidade. Que se refere justamente. Ao fato de que o Garou. Meio que abandonou tudo. Que ele era. Que no caso era humano. Para seguir o seu sonho. Por assim dizer. Sua ambição e tudo mais. Então é um personagem. Que eu acho até bem interessante. Um personagem extremamente. Focado no que ele quer. Mesmo que para isso. Coisas ruins. Sem o que acontecer. Um personagem que. Sabe que a justiça ali. É injusta. Mas ele não se coloca como justo. E sim. Ele sabe que o que ele tem que fazer. É injusto também. Igual traz a música. Então é um personagem extremamente interessante. Que carrega muito essa questão. Da justiça. Do que é realmente certo ou errado. E. Quer dizer. É óbvio né. O que seria o certo ou errado. Nesse caso. Mas que não se questionar isso. E essa questão do. Do. Do bem. Do mal. Assim. Da justiça. Ser injusto. E tudo mais. Então enfim. O vídeo foi esse. O link do vídeo original. Vai estar aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Próximo. E...